Música Se o medo tenta te paralisar Dê a mão pra ele e comece a entrar Música Pessoas vão passando Mas a vida não pode parar Sempre mesmo no rio não se pode entrar Entre o ódio, o desejo e o coração partindo Todo o rosto se apaga e vai pro infinito Tudo que se for já não corre perigo Todo dia começa a novo Música 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 Todo o rosto se apaga e vai pro infinito Tudo que se for já não corre perigo Música Todo dia que nasce é um novo Música 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 Todo o rosto se apaga e vai pro infinito Música 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 Amém.